Eu queria chamar a atenção de vocês, se vocês não conhecem ainda, vocês precisam conhecer essa página no Instagram. Eu quero botar na tela aqui, eu quero que o Rodrigo Monteiro coloque na tela a página aqui do humorista Carlos Vinícius. Gente, eu tirei aqui o print da página, pra você não errar, tá? Esse cara é sensacional! Eu tô aqui, aí, aí, isso aproxima. Sensacional! Não, ele vai pra 20 mil seguidores logo, isso aí vai pra 20 mil, 30 mil seguidores logo. Esse cara é farmacêutico, mas ele tem vídeos de humor fantástico no Instagram dele. Um mais legal que o outro, depois eu quero pegar o WhatsApp dele, Danilo. Quero que você entre em contato com ele, pra ele mandar alguns vídeos pra gente aqui, pra gente colocar numa sexta-feira, deixar mais alegre o programa. Gente, esse rapaz aí é um talento que ontem eu quase não dormi de noite, tanto que eu dei risada vendo os vídeos dele. Tem alguns lá que eu me identifiquei muito, principalmente o Carlos Vinícius, a da camisa, né? Diz que a camisa é de pobre, Danilo. Eu não sei se vocês vão se identificar. Diz que a camisa é de pobre, é o seguinte, ela tem a roupa, aí ela é roupa de festa. Aí vai passando o tempo, ela vai promovida pra roupa de ficar em casa. Aí pobre não tem pijama? Eu nunca tive pijama na vida, sinceramente, nunca tive. Aí ela vai promovida de roupa pra dormir. Por último, a camiseta vira pano de chão. Falei lá em casa, eu todinho. Alô, Carlos Vinícius, um abraço. Já tô dando risada aqui, só de pensar nas suas piadas aí, seus vídeos. Seguem, sigam o Carlos Vinícius no Instagram. Esse cara merece nossa atenção. Parabéns aí pelo trabalho.